Fala galera, seja bem... seja não, welcome! Fala galera, seja bem-vindo a mais um Verdun Visita, hoje bem especial, diferente, hoje eu não vou visitar, estão vindo me visitar, o Marco Lucchi dos melhores comédios do Brasil e o amigo dele, o Ian, estão chegando aí, vai ser bem legal, vou mostrar um pouquinho da tripe, do snowboard, que aqui é faixa marrom, não sou preta ainda, entendeu? Mas vai ser bem legal mostrar um pouquinho pra vocês, vou ter um papo com ele, porque ele começou a comédia e mostrar que ele tem os cursos também no snowboard. Opa! Ih, tá ali, chegaram ali ó! Aí ó, viu? Falou do... E aí? Não tira! E aí? Aqui ó, galera, aqui é o Marco Lucchi chegando aí, disse que é profissional. Salve, salve! Beleza pura! Aí o Ian aqui, o dos nossos também, aqui ó. Que massa, hein bicho! Falei que vou mostrar um pouquinho, hoje a gente tá mostrando o Verdun Visita, em vez de eu ir visitar, estão vindo me visitar. É um pouquinho diferente hoje. Entendi. Alô, o que tal que vamos fazer? Vai ser legal mostrar pra galera aí que tu tem os cursos, não só da comédia, mas tem de faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Essa é a graduação do jiu-jitsu. Certo. E aonde tu te coloca no snowboard? Na comédia? Na comédia é faixa preta. Faixa preta. Faixa preta. Mas no snow, e aí? Snow? É... Marroxa. Não, eu acho que não, vou te falar que tu já tá marrom, eu já vi tu andar, marrom, 3 graus. Tá quase pegando a preta. Nossa! O Ian ali, o Ian ali, o Ian já é preta. O Ian já é preta. Faz tempo, né Ian? Faz tempo, mas não sei como que tá agora. Leve, leve como um passarinho. Voa, voa. Olha aí, eu mostro pra galera um pouquinho aqui como é que é o ambiente da mansão Verdun. Ai tchachá, ai tchó. Demora propaganda pro Marco Kuluk, não, banho de piscina e pá, não vai dar pra tomar banho de piscina. Não vai dar, não vai dar. Então vai rolar jacuzzi. Hot tub, ó. Congelou. Ah, bro. Foda, congelou. Que pena, né meu irmão? Ah, vamos fazer uma caipirinha. Fechou toda a caipirinha então, anunciada a caipirinha. Vamos, vamos, tem que levar a prancha dos nossos aí, né? Levar a prancha do Cleber, levar a prancha do... Vamos dar aquela banda, aquele momento tão esperado do ano. Entrar em contato com a natureza, aquele oxigênio puro, aquele silêncio ensurdecedor que a gente consegue só dentro da floresta. É incrível, realmente. Emocionou? Bah! Vai, chorei. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Fala bonito também, William. Boa, né? Aqui também. Tem que dar corda aqui, ó. Daí eu tenho um limite pra andar, entendeu? Ó, ó. Eu dou corda aqui, agora ó, deixa eu abrir. Duas horas eu tenho. Tá bom, tá mais. Tá, duas e meia aqui, ó. Duas e meia. Duas horas e meia. É dica que ninguém sabe quase. Que é profissionalismo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal E aí, Duzon, o que você achou do quintal de casa? Cara, sensacional! Enquanto a gente tem lá no Brasil, lá em São Paulo, Itanhaém, Mogaguá, Peruíbe... Não, o cara tem uma montanha de neve impressionante, Big Bear, fantástico para quem gosta desse esporte. E hoje estava melhor do que ontem. Hoje estava melhor do que ontem, porque eu sozinho deu aquela derretida, aquela soltada na neve. Então não estava muito... muito flat, entendeu? Deu para segurar bem. Então vamos lá para casa, vamos fazer aquela resenha, que eu tenho que contar para a galera. Aquela que eu caí e dei com um rá ali, que eu fiquei... O cara deu uma queda, posso dar uma adiantada aqui agora? O cara sai quando pega só uma nádega, a de fora, então abre, abre mesmo. É bonito, ele rei, dá aquele rei, aquela abridinha de nádega. Solta até um Adolfinho na hora. Não, eu tenho que botar as imagens, ficou feio, mas azar. Vamos lá fazer uma resenha então. Vamos aqui para o ladinho, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Ver... Seja, mandou o Seja de novo. Eu falei Seja, mas é que eu fiz o propósito que já rolou uma polêmica sobre o Seja. Eu estou falando Welcome, Welcome, Bienvenido, Bienvenido, que o calor aqui está demais. A gente queria mostrar a areira aqui, mas o calor está pegando. Seja bem-vindo, Welcome. Como eu falei antes também, Bienvenido. Então fechou. Eu queria agradecer a presença do nosso aqui. Obrigado mesmo. Show de bola. É para quem não conhece o Marco Lucas, um dos melhores comediantes do Brasil. Tá galera, e aqui o negócio é o seguinte, ele fala um pouquinho de tudo hoje, como eu sempre falo, não é uma entrevista, é um bate-papo. Então para poucas pessoas que conhecem o Marco Lucas, assim, não sabem da história dele, ele era jogador de futebol. Então ao invés de começar na comédia, eu quero que ele comece na parte do futebol. Como é que foi essa fase de ser jogador de futebol? Porque foi antes da comédia. Foi antes da comédia. Eu tinha 18 anos, 19 anos, aí me profissionalizei no Santo André. Meu pai, na verdade eu fui realizar um sonho do meu pai. Foi mais por isso. Hoje em dia eu vejo dessa forma, sabe? Mas foi muito legal, uma experiência muito boa. Aí fui para a Espanha, joguei na segunda divisão. Na Espanha, eu mori na Espanha, mas qual era o time que era? Numancia. Numancia. No, não conheço. No, não conheço. No, não conheço. Numancia. 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 E depois em Badajoz, que é na Extremadura. Então quanto tempo você está por aí? Dois anos. Dois anos. Dois anos. Você tem essa área mulher na Espanha? Sim, eu queria por lá muito tempo, mas agora eu não estou acostumado a falar. Mas eu estou vindo. Ah, dos anos. É legal porque a gente vai ter que botar um... Legenda. Legenda. Fica chique. Entrevista com legenda é top, imagina. E aí foi um sonho, não um teu, mas do teu pai? Foi, mas para mim foi legal também. Imagina você com 18, 19 anos, vamos tentar jogar futebol na Espanha. Você fala, claro, nunca tinha nem andado de avião. Foi uma experiência única. Sim. Naquela época, quatro fileiras últimas do avião era... Podia fumar. Podia fumar. Podia fumar nas quatro últimas só. Tinha ala no fumante. Que não afetava a frente não. Não, eu peguei a próxima, entendeu? Sim. Então aquela fumaça fazia aqui. As cataradas da Nicaragua aqui. E aí foi dois aninhos. Jogou no norte, como tu falou, nessa equipe que tu falou. E depois tu foi para o sul. E cara, a segunda divisão é aquela pegada, né bicho? Porrada, muita dor, dor de treino ou dor de contusão. Não é fácil a vida de esportista, velho. Mas já ganhava, por exemplo, jogava um dinheirinho ou não? Jogava um dinheirinho bom ou assim... Pô, estou jogando na segunda divisão, mas na Espanha. Bem, já ia bem, cara. Na minha época, na minha idade. Rolou 19 anos, não era nem euro, era peseta. Tu ganhava em peseta. Peseta, era? Dos nós. Caraca, pode crer. Cultura antes, nossa. Pode crer. Eu dou visita à cultura, entendeu? E você morreu em Madri, Valencia? Eu morri em Madri. Tempo de ter em Madri. A primeira vez que eu fui para a Espanha eu tinha 9 anos. Que cidade linda. É muito irado. Depois fiquei lá com a minha mãe um tempo. Daí a minha mãe devolução, voltei para o Brasil. Nossa, tem uma história. Tem uma historinha na Espanha legal. Dos nossos, eu quero saber um negócio. Daí teve um futebolzinho, aí quando tu falou, não estou mais afim de futebol. Larguei de mão, agora o meu negócio é o outro. Quero mudar de vida, vou te mandar embora. Como é que foi essa situação? Então, foi assim, foi uma coisa meio religiosa. Que eu acho que Deus chega e dá um sinal para você na sua vida. Eu tinha que optar, eu tinha que ver o que eu ia fazer da vida. Eu ia continuar lá, não ia continuar. Então, Deus para mim veio em forma de uma senhora. Ela devia ter uns 215 anos mais ou menos. Estava no metrô e ela estava na minha frente, no vagão. Mas isso não no sonho? Não, aconteceu mesmo. Acordado. Estava no metrô em Madrid. Ah, em Madrid? E essa senhora apareceu e ela deu um espirro, brother. Eu senti aquele cheiro do própolis, assim, sabe? Me infectou. Fiquei doente, cara. Fiquei doente. Eu devia ter a febre espanhola, sabe? Uma peste negra da Europa inteira estava nela, brother. Ela me infectou de um jeito que eu me fodi. Eu precisei voltar para o Brasil para assarar aquela gripe, cara. E ali eu vi, Deus usou isso para me dar um toque, entendeu? Para eu voltar, para eu desistir do futebol. Depois do espirro, quanto tempo tu voltou, assim? O espirro, hoje eu fui para o aeroporto, não? Nossa, não. Fiquei mal, doente, 40 graus de febre. Ah, e com quem tu estava sozinho? Eu estava com o meu pai, mas a gente estava ainda fazendo prova para ver se a gente ia ficar ou não no próximo ano. Entendeu? Que eu não tinha afirmado. Chegou a fazer prova por um time muito importante, Real Madrid, Atlético de Madrid? Não, não, não. Entendi. Não, eu joguei umas Varsa lá e tal. E aí comecei a fazer teste também. É o teu pai que te cuidava nesse negócio do que tu ficou doente. Por exemplo, o teu pai que te cuidava. A mente também. E aí voltou para o Brasil e aí falou, vou mudar de vida. E quando é que chegou a comédia na tua vida? Quando é que chegou a comédia? Falei, vou mudar de vida. Aí comecei a ser monitor de acampamento. Trabalhava na NR, porque aí juntava esporte, juntava entretenimento. Comecei a ver o palco de forma diferente. Trabalhava de garçom também nas festas, em eventos e tal. Aí eu descobri que palhaço pagava mais. E eu sempre fui comédia, entendeu? Eu falei, porra, palhaço paga 230. E o garçom pagava 90. Falei, vou ver uma palhaço, né, papá? Mudei a cara. E era muito louco, porque na época eu ia sair a trabalhar. Ia trabalhar em feira, em evento. Não tinha um camarim pra você, entendeu? Então tinha que já me maquiar em casa. E eu tinha um guarda-clown. Porque para organizar as feiras no Anhembi, feira de carro, feira de informática, eu ficava lá fazendo o trânsito da galera. Sombra, me revistava. Pô, eu ficava brincando. Então era tipo um guarda. E quando você pinta a sua cara, você já muda, entendeu? Já se transforma. Muda, então eu dirigi diferente já. Mas tu sempre foi engraçado da família, assim, quando você reuniu a família todinha. Aí tu era engraçadinho que fazia as piadas, não sei o quê. É, sempre foi. Era tu que estava sempre brincando com a galera. Imitava. Minha mãe imitava também bastante. Meu pai, a gente sempre foi... Dando um divertido. Divertido na casa. Divertido. Mas na galera, assim, churrasco. Sempre sobrava pra mim ficar imitando as coisas. E essa fase que tu falou que foi o palhaço, não sei o quê, durou quanto tempo até chegar num... Pô, agora eu fui pra... Não sei, depois ali tu foi pra onde? Onde o bicho pegou mesmo e ficou legal foi quando eu entrei na Terce Sanna. Que era um... Lá era um grupo super renomado. Que estava fazendo sucesso o Brasil inteiro, fazendo temporada. Aí eu entrei numa coisa que eu falei, é disso, cara. É isso que eu quero fazer. Ali surgiu Jackson Fire, Silas Simplesmente, Mary Half. Isso foi fazendo os personagens tudo ali. E... E demorou, cara. Uns oito anos. A parada virou mesmo com 32, 33 anos. E não caia num momento assim, pô, vou ter que fazer outra coisa. Porque a comédia não tá rendendo como eu pensava que ia ser. Ou pensou, não. Olha, a hora vai ter que ser mesmo. É isso aí que eu quero. Não, eu pensava assim. Eu com 27, 28 anos eu via alguns amigos que já tinham se formado e estavam usando a profissão que tinha se formado. Porque eu não me formei em artes plásticas, mas eu fui pra comédia. Eu fui pras artes cênicas. Então uma hora fazendo cachê aqui, evento ali. Tu no São Paulo? Trabalhava em cachê. Trabalhava de cachê. Cachêzinho, cachêzinho. E estabilidade, entendeu? Não, mas o importante é que tu era autônomo, né? Autônomo. Autônomo. E aí era tudo em São Paulo ali. A galera era tudo em São Paulo. E começou a conhecer galera, um, outro. E começou a fazer show. Tudo em São Paulo. Sabe que eu gosto muito da comédia, né? Nossa, sabe que eu gosto muito. Até cheguei até um bar lá. O Beverly Hills era meu, né? Ah, é? O Beverly Hills era meu. Eu tive bar, porque eu gosto muito, sabe como acompanhei. E aí, mas e aí, quando é que foi o boom mesmo? Que deu aquele boom assim. Pô, Marco Luque, não sei o quê, com os personagens. Tu começou a fazer o YouTube primeiro, foi pra Globo? Como é que foi essa transição? O Jô me convidou pra eu dar uma entrevista. Depois de seis meses de ter se ensino. Aí ali a galera começou a me reconhecer assim, ó. Pô, te vi no Jô. Te vi no Jô, te vi na rua. Caraca. O Jô foi muito legal. É que o Jô é demais, amigo. Foi muito legal. Foi muito importante pra mim. Eu olhava direto o Jô e tá louco. Ele dá um levante no cara ali, ele mesmo falava. Eu não tô levantando ninguém. É tu que tem que fazer a tua. Tu vai mostrar o que tu é aqui. Exato. E realmente aconteceu. E aí, depois dali, aí. E aí, como é que ficou a situação? Entrei no CQC. E o CQC, ele foi um fenômeno tão legal que ele deixou a gente, os integrantes do CQC. A gente era tão famoso quanto a galera da Globo, de novela, entendeu? Era muito forte. O CQC, todo mundo assistia. Era muito legal. Me lembro, me lembro. Ali o bicho pegou, né? Tá louco, tá louco. E aí, fiquei oito anos no CQC. E quando eu saí do CQC, quando acabou o CQC, o Serginho Grosso já me ligou no carro. Assim, ó. Eu saindo da band meio... Já foi anunciado. O que tinha saído? Já tinha sido anunciado aquele dia. E a gente saindo da band, caraca. O Serginho ligou. Ô, Luque. Serginho Grosso aqui. Tô sabendo que o CQC acabou. Queria conversar com você. Queria, não sei, trazer você pro programa. Trabalhar com você de alguma forma. E eu tipo, ó, caraca, lógico. Ali começamos a conversar. Era final de ano, né? Tivemos janeiro, fevereiro pra conversar. E aí, deu certo. E hoje em dia tá louco, né? Quarto ano. Dá pra ver que ele te ama, né? É impressionante a relação que vocês têm. Dá pra acompanhar, que a gente acompanha sempre no Insta, em vários... Ali mesmo, a relação que vocês têm é demais, né? Ele gosta de ti mesmo, assim, muito, né? Ele é muito fera, cara. Bom, você conhece. Faz a pautinha antes de entrar no... Ele faz uma pauta contigo. Vai lá reunião com ele, né? Tu tem a reuniãozinha. Vai, tio. Deita no chão. Falta energia. Uma loucura, cara. Falta energia. Falta uma extravasada. Eu cheguei a fazer uma entrevista lá também, quando eu fui campeão. Em 2015. Não, não pode ser emocionante. Não pode ser emocionante. Em 2015, quando eu fui campeão. Aí, 2015. Faz pouco tempo. Cinco anos. E aí, eu cheguei lá. Daí, eu fiz uma... Não sei se foi uma besteira. Não sei, mas... Não, não. O negócio é o seguinte. Pô, passar o cinturão pra todo mundo. Dar energia pra todo mundo. Tá louco. Ela tá no Brasil contra o Stimiotic. Não, não. Todo mundo vai pegar o meu cinturão. Pode pegar o cinturão. Pega o cinturão. E todo mundo... Que grato. Cinturão, 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 cinturão. Aí, na hora da luta. Perdi. Porra. Não pode mais fazer isso. Não vou fazer mais. Não vou emprestar meu cinturão. Não vou deixar nem tocar. Entendeu? Mas se um geral... Posso tocar no cinturão? Não. Não. Porque eu tenho... Eu fico com o cinturão. Os dois lá em casa. Tenho dois lá em casa. Um na sala, outro lá no quarto. Eu vi, cara. Sensacional, Luiz. Sensacional. Então, para fechar essa parte da comédia. Que deu uma resumida boa. Sobre a tua vida. Como é que foi. Futebol. Espanha. E agora, uma dica para quem está começando com a comédia. Quem... Como é que seria assim. Aí até o final mesmo. E vai tentando. Tem que arriscar. Qual seria a dica ideal para uma pessoa que está começando agora? Eu acho que é você fazer o que você gosta. Você gostando daquilo. Você tem que insistir. Tem que persistir. Tem que ter fé. Tem que ter criatividade. Tem que se renovar sempre e estudar. Estudar para caralho. Tem que estudar muito, cara. Tem que ter a cabeça boa para decorar coisa para caralho. Então, a vida do artista é igual a vida do lutador. Tem que estar lutando. Tem que estar sempre fazendo coisa. Tem que estar sempre nativa. Porque nada acontece sozinho. É por você mesmo. Ficou muito rígido. Ficou ótimo. Ficou bom caramba. Por exemplo assim. A gente tem sorte do nosso. Porque imagina ter que trabalhar numa coisa que tu não gosta. Mas tem que trabalhar. Tem que viver. Tem que sustentar a família. E a gente tem essa sorte para poder fazer o que a gente gosta e viver disso. Como tu faz comédia. Hoje em dia está grandão, legal. Está milionário. Aí essas coisas assim. Entendeu? E aí é bom demais. Porque a gente faz o que a gente está afim de fazer. E é autônomo. 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 Isso é importante. O autônomo. Não gosta de ser autônomo? Pô. Autônomo. Em que momento? Autônomo. É autônomo. É autônomo. Entendeu? Depois a gente coloca na descrição ali o dicionário. Autônomo. Autônomo. E um período da sua vida ser autônomo é muito bom. Mas tem o seu risco. Pois se você não é um autônomo. Você deixa de ser um autônomo. A partir do momento em que o autonomismo deixe de existir na sua vida. É umas coisas para filosofar. Foi bom. Foi bom. Então vamos para a segunda parte. Deu essa resumida muito boa. Foi ótima. Resumida. E agora vamos para o... Para onde é que a gente vai agora? Para a montanha? Aproveitando. Para o hobby. A palavra não estava vindo. De vez em quando dá uma chacoalhar na cabeça e a palavra não vem. É hobby. Tem o hobby do snowboarding. A gente está aqui justamente em Big Bear fazendo isso. Sensacional. E quando é que foi essa coisa também? Quando é que começou o hobby do snowboarding? Já tem várias temporadas nas costas. Tem. Então faz sete anos que o bichinho me picou. E quando o bichinho da neve pica. Na neve tem os bichinhos então? Tem né? Não. É fictício mesmo. Ah! Entendi. É tipo uma fada. Se uma fada tiver tirado um beijinho. Entendi. Entendi. É... Pode cortar. Então... E aí eu volto... Não, não. Fala não. Continua do bichinho. Ele te picou. É... Então quando o bichinho me picou... Ah! Agora eu entendi. Ah! O bichinho... É bichinho. Quando o bichinho da neve pica. É foda. Esse negócio não. É foda de novo. Entendi. Então quando o bichinho da neve pica. É foda mesmo. É ser... Adrenalina. Então aí... Quer dizer que ele me picou também? Te picou. Entendi. Eu nem senti. Tem. Com certeza. Como se fosse um escorpiãozinho e tal. Ah! E aí a gente fica caçando neve né? Tipo no meio do ano vamos pro sul. Vamos pra Chapéuco. Vamos ficar caçando. Já fui pra Curralco. Já fomos pro Vale Nevado. Conheci o Ian. Nosso cozinheiro de hoje a noite. Aqui tá aqui. O Ian tá de cantinho. Tá nos bastidores. Depois não vou mostrar ele não. Mas ele tá ali. E... E aí janeirão. Busca o norte né? Sim. E a primeira tripa que a gente fez junto. Que foi muito legal. Que eu vou te falar que foi a mais irada. Porque eu sempre fui sozinho no snowboard né? Eu sempre fui autônomo até no snow. Caralho. Porque não, não. É verdade. Tá tudo bem. Eu não quero me emocionar das nossas. Porque é verdade mesmo. Eu sempre fui sozinho. Corri atrás do meu jeito. E fui indo. Mas a primeira tripa irada que foi em Chapéuco lá. Que o Thiagão me convidou. Tava o Victor. Tava toda a galera lá. Foi muito legal. Que a galera me ensinou muito. Aprendi muito mesmo lá em Patagônia né? Foi legal essa banda. Foi. Foi na Patagônia cara. Que irado. Aí é legal né? É um tipo de esporte que é legal. É de galera né? Sim. Pra você andando. Você anda com um cara que anda melhor. Anda pior. Vai andando todo mundo. Todo mundo evolui. Não. Olha onde a gente se mete cara. E ele vai pra cima entendeu? É uma Scania desgovernada. Mas agora você tá pegando a área. Que como o Marcio Garcia falou. O Marcio Garcia falou que uma hora ele irou pra trás. A gente tava no meio das árvores assim né? A gente desviando das árvores. Normal. A gente desvia das árvores. Nós somos nós. É. Quando veio o Verdun as árvores desviavam dele. Entendeu? Ele ignorava as pequenas. Sabe quando aquele gladiador ele vem andando assim ó. Relando devagarinho no trigo. O Verdun era tipo o Wolverine ceifando a humilharal. Foi muito legal. Tá louco. Foi muito legal mesmo né? Então por exemplo. Quantas temporadas já tem já? Nas costas assim. De sete ou sete. Há sete anos que eu faço duas vezes por ano. Qual o lugar que tu mais foi? Ah Snowmass. 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 Depois daqui tu vai pra lá. Daqui eu vou pra lá. Nas duas semaninhas no... Exatamente. Então aqui só foi um aquecimento. Só um aquecimento. Aqui foi uma pré. Foi uma pré. Só pra sentir as coxas. Sabe como é que é né? E os tombo então hein bicho? Vamos falar de tombo. Vamos entrar por esse caminho também. Já que você tem esse poder. Mostra aí o que o Verdun aprontou. Depois a gente vai falar sobre esse tombo. Vamos analisar os tombos. Vamos analisar os tombos. Mas foi... É que não dá pra acreditar que foi tão... Nada a ver. E deu vontade do banheiro. Deu vontade de cagar mesmo. Não. Porque o que ele caiu o tombo. Acontece sempre. Você cai meio de lado. Mas a primeira nádega que pega no chão é a que tá atrás. Então automaticamente dá aquela... Uau! Aquela abridinha. Entendeu? Aquela mais... Uau! Aquela estalada. Aquele coraçãozinho aqui. Nossa! Prega... Tipo como se tivesse um guarda chuva aqui ó. É impressionante. Quem vê o tombo agora não vai acreditar. Ah! Não foi nada. Não foi nada. Tu tá louco. Quase tá louco. Dói a barriga. Dói tudo. Quando abre a nádega. Tu tá louco. É o imbo no chão. É o rá! Rá! É o verdadeiro rá! Em vez de ser assim aqui ó. Então... Vamos pra terceira parte. Que hoje foi bem uma resumida realmente. Que foi de improviso. A gente não ia fazer. Mas a gente decidiu fazer o Verdun Visita. Que é um pouquinho diferente. Normalmente eu vou visitar o cara na academia. Na casa. E essa vez tu vem me visitar. Entendeu? Foi aliás uma casa maravilhosa. Obrigado. Eu alugo ela também. Gente se alguém. Falta na descrição o link lá por favor. Entendeu? Vamos fazer o marketing. Entendeu? Irada a casa. Irada. Quantas pessoas cabem na casa pela tua experiência? Caraca! Uma família inteira. Mais de 10 pessoas. Fácil. 14. 16. 16. 17. Mais ou menos assim. Uma galera. Uma galera. Uma galera. Uma galera. Sistema de ar condicionado sem trapo. Top. É. Jacuzzi no quarto. Entendeu? Só em um. Beleza. Só no dele. Só no dele. Só no dele. Então outra coisa também que as pessoas não sabem dos nós. Que tu faz coleção de boneco. Pra mim é bonequinho. Aquele boneco. Como é que se chama? Action Figures. Action Figures. Action Figures. Como é que eles vão? Action Figures. Pô! Action Figures. E como é que é essa aí? Qual é que é dessa? Cara, foi uma coisa que eu comecei a colecionar também há uns 10 anos atrás. Sou muito fã de herói, de HQs, desse mundo nerd, né? E aí eu comecei a colecionar cara. Tem um universo. Desde quando? Desde quando? Há 10 anos atrás. Entendi. Em 2010, mais ou menos. 2009, 2010. Já tem. Aonde tu vai, tu vê um bonequinho, alguma coisinha, tu já opa, já pega pra tua coleção. É. Às vezes eu vejo um bonequinho e não resisto cara. Tem igual peruca. Eu tenho também coleção de perucas. Ah é? Tem peruquinha? Então tira essa aí pra nós. Pô! Tem 40 perucas. 40 e bonequinhos, e bonequinhos mais ou menos. Bonequinho é uns 400, acho. E o assim, o teu preferido? Tem escala 1 para 3 que é um Batman. É enorme. Tu tem esse? Tenho esse. Tem a Harlequina também. O mundo do Batman pra mim é um dos mais legais. Que irado, velho. Muito mal. Então essa aí, tem um quarto só pra isso ou não? Tem um quartinho só pros bonequinhos ou não? Tenho. Tenho. E agora eu tenho umas coisas espalhadas na sala também. Agora vamos pra última parte que seria ser pai, né? O Marco Luke pai. Com as guriasinhas sem se emocionar. Como é que é? Como é essa relação? Eu também tenho duas gurias, né? Como é que é esse negócio? Ah, cara. Eu acho que é o sentido de toda a vida, cara. Você passa a ser coadjuvante do filme da sua vida. É tudo pensando nelas. Tudo pensando nelas. Toda hora a cabeça nelas. É muito gostoso, cara. Muito bom. Muito bom. Eu gosto de... Eu gosto de fazer as refeições junto com ela. Com elas. A gente dorme junto. Eu acho que... Que é muito gostoso, né? É muito importante a gente se doar, né? E tem... Todo mundo fala que as meninas tem aquela coisa mais com o pai. E é verdade. A gente sabe disso. Eu tenho duas também e é direto, né? Grudada. Carinho. Tem que fazer... Tem que beliscar as costas. Fazer carinho nas costas pra dormir. Tem as manhãzinhas. Pai faz mamada. Ele sai correndo e faz mamada, né? Colo. Pede colo aí, né? Colo. Não pede muito cola, não. Não deu muito cola pras meninas, não. Mas várias coisas. Eu sou mais um pai mais, entendeu? Firme, mas... Deu uma choradinha. Tá, né? Filho, o que tu queria mesmo? Na hora, né? Impressionante. 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 O poder que elas têm. Quando a Isa começou a descobrir, ela... A me chamar de paizinho. Ela falava... Papaizinho? Pá! Que que você quer, filho? Se ela pedisse o carro, eu dava. Mas ela pedia. Que bonequinho. Que coisa pequena. Mas é muito gostoso, cara. Realmente é. E pai de menina é legal, né? É isso que eu falo. E realmente acontece isso. E quando alguém tem o teu filho e fala que é a melhor coisa do mundo, o cara, teu amigo que não tem, não entende 100%. Ele só vai entender quando ele tem. Quando ele tem aquele amor diferenciado, ele não vai... É muito legal ver assim, é uma... Tá louco, né? Uma coisa diferenciada realmente mesmo é... Faz... É... Eu acho que é o sentido da vida, na real. De ter a família, construir a família e ter as gurias em casa ali, tá louco, velho. Pode querer. Muito gostoso. Dá um abraço. Caraca. Parabéns, paizão. E olha, paizão mesmo, viu? Visitei. Verdun na casa dele. Eu gosto delas também. De um em quando, entendeu? Aquela espancada, aquele esparre com as gurias, mas nem é pra tanto, é só Jiu Jitsu, entendeu? Pode gerar barriga. Pode aprender a se defender. Boa. É importante, é. Muito importante. Dos nossos, tem duas coisas que eu quero fazer. Tem a saideira, que eu vou te falar daqui a pouco, mas também tem a pergunta dos internatas. Ah, é? Acabei de fazer. Acabei de fazer e aqui é um improviso depois dos comerciais. Tem comercial? Tem, tem. Que é patrocínio. Que massa. Tem aqui, tudo nosso. Fala galera, já estamos de volta. Queria agradecer as perguntas de todos. A galera, fiz a recém, acabei de fazer e muitas perguntas mesmo. Duas. E não, tô ligado, foi várias. Foi várias, foi várias. E só queria fazer a primeira aqui, quem mandou foi o Bayer. Ele falou assim, ó, qual o personagem mais difícil de fazer? O que mais me exige, eu acho que é a Mary Help, por conta que tem muita maquiagem e a voz também, né? Você forçar, fazer uma voz feminina e tal. Como seria assim? Um exemplo, né? A Mary Help fala assim, então você tem que jogar muito pra cima, tem que banho, tem que aquecer. Então, ela é mais difícil por conta da voz mesmo. E maquiagem e tal. Se a Mary Help fala assim, que é o nome do nosso canal, né? Eu sei que tu não sabe. Verdun não para, né? Como é que ela falaria assim, a Mary Help falar? Verdun não para. O Verdun não para, gente! Hum! Boa! Gostei, gastei. Boa, boa. Eu vou pagar um pouquinho mais por isso, entendeu? Entendi. Aqui, o Leonardo perguntou, em qual humorista que tu te inspira? Ah, Chico Anísio, sem dúvida. Chico Anísio, né? Chico Anísio é um cara que, pô, criava personagens. Ah, é verdade. Quantos eles tinham? Tinha mais de 100, cento e tantos, 140, acho uma coisa assim. E tu tem quantos agora? 15. Pô, nossa. Estou indo bem, né? O que? Sou juvenil, mas estou indo bem. Fazer 15 personagens e não é bem assim. Então, tem que ter os cursos, né? É? E tu tem os cursos. Eu posso dizer, eu gosto muito do humor. E tu, no meu ponto de vista, tu é a faixa preta no humor. No snowboard, vamos para a próxima pergunta. É, vamos ficar no humor. É, né? Boa! O Gabriel perguntou, vocês se consideram uma pessoa tímida no dia a dia? Porque muitos humoristas falam que sim, que são tímidos no dia a dia. Eu tenho o meu lado tímido sim, cara. Eu, às vezes, quando eu vou para um lugar social, eu tenho que ligar uma chavinha e falar, bom, vou ter que fazer agora o personagem social e tal. Mas, normalmente, eu sou meio tímido sim. Então, é na situação, tu é tímido na situação de um evento que ninguém te conheça ou ter que chegar sozinho? Qual é o momento que tu, assim, lembra agora assim, esse momento eu estava tímido. Entendeu? Eu não estava misturando. Com certeza para chegar numa mina que eu estou muito afim, por exemplo, que eu estou interessado naquela garota. Nossa, para mim a vida inteira foi muito difícil eu chegar na... Mas o humor, vamos falar a verdade, o humor ajuda muito hoje em dia. Acho que isso até foi uma válvula de escape para a minha timidez. Entendi. Foi eu ir para o humor. Uma combinação da timidez e mais, né? Tu acha um cara presença assim e... Ah, não muito, né, cara? Tipo, na minha época era... Fazer sucesso quem tinha franja, entendeu? Entendi. E eu nunca tive franja. Por isso, tu tem 40 perucas então? Exato, minhas perucas... Pode ser, entendeu? Está no subconsciente. Eu nunca sentia o cabelinho chegar perto da sobrancelha. Porque sempre foi molinha, né? Mas se puxar ele vai. Se puxar vem, mas é que ele vai para cima, né? Ele não cresce para baixo. Então é... Muito legal, Dona. Assim tão fechou que agradecer mais uma vez a galera que... Mandou as perguntas de imediato, né? Foi agora, acabei de fazer. E vamos para o quadro... Cu de cachorro. A gente gostaria, a gente está esperando que alguém fale de outra pessoa. Mas não... Não estou... Entendeu? Tu pode falar o que tu quiser. Entendi. Uma pessoa ia ser legal. Eu acho que é hashtag cu de cachorro para quem acha que o Brasil não tem cinema. É isso. É? Pô, a gente está numa fase tão legal, né? Agora o Paulo Gustavo explodindo. Isso. Botando mais de 10 milhões de pessoas numa sala de cinema com um filme legal para caralho. Então... Cara, e você só olhar, cara. Wagner Moura, tem... Tem Lázaro Ramos, tem Rodrigo Santoro, tem um monte de ator muito bom. Muitas atrizes fodas. Então... É isso. Hashtag... Hashtag cu de cachorro para você que acha que o Brasil não tem cinema. Boa! Valeu dos nossos. Obrigadão. Te agradeço muito. Galera, fiquem ligados que tem mais. Verdun Visita. Hey! Faz rei, faz rei. Hey! 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 Não vai conseguir levantar. Tenta levantar agora. Tenta levantar. Tenta levantar. Tenta levantar. Tenta levantar. Entendeu? Tenta levantar. Tenta levantar. Tenta levantar. Tenta levantar e quarter datzenia! Transcrição e Legendas Pedro Negri